Atenção Brasil, agora sim a reportagem está pronta. Quem fez a reportagem? Foi a Capitão? Capitão Nascimento, né? O rapaz bate na porta das mulheres, ele está solto ainda em São Paulo. Bate na porta, oferece um emprego, está de moto. A mulher inocente subiu na moto e esse rapaz aqui em São Paulo leva a mulher para um verdadeiro inferno. Acompanhe. As mãos tensas revelam os piores momentos que a vítima passou na vida. Vai ser difícil esquecer o que aconteceu. Ele vai, sim, com certeza. Aquele dia ficou marcado para sempre na memória dessa mulher. O que ele falou com você? Falar para mim que era para morrer, não era para falar para ninguém o que aconteceu. O homem acima de qualquer suspeita. Ele estava com roupa de marca. Ele estiveu vestido. A moto usada no crime. E o matagal escolhido por ele como local dos abusos. A vítima tem 22 anos. Depois que a mãe morreu por conta de uma doença, ela ficou responsável por cuidar dos irmãos. A cada dia tentando superar a saudade para continuar a viver. Tanto tempo para se recuperar e apenas 30 minutos para o maior trauma da vida acontecer. Foi durante esse tempo que ela ficou nas mãos de um maníaco. A vítima saiu de casa, não queria mais falar com ninguém. Mas agora, ela criou coragem para contar tudo o que aconteceu naquela noite. Onde que eu estou, assim, andando na rua, já não é a mesma coisa. Eu ando para a escola, curso, já fico com medo. Você viu uma moto passando e já fica aflita? É, já vejo a placa já, para ver se é. O caso aconteceu na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo. Com uma falsa proposta de emprego, o criminoso conseguiu atraí-la. Era por volta das 7 horas da noite. A vítima estava em casa com o irmão mais novo. Quando o criminoso chegou em uma moto e buzinou. Foi ela quem atendeu. Na mesma hora, não percebeu nada de estranho. Até porque o rapaz estava bem vestido, falava muito bem. Por este motivo, ali mesmo, da calçada, ela conversou com ele. Ele perguntou se a casa estava à venda. Ela estranhou, já que não havia nenhuma placa. E a família nunca pensou em vender o imóvel. Mesmo assim, continuou a conversar. Até que ele veio com uma outra proposta. Disse que conhecia uma mulher que precisava de alguém para a limpeza. Como a vítima estava desempregada há um bom tempo e precisava de dinheiro, chegou a acreditar. Por este motivo, aceitou sair com ele, para ir até a casa da suposta patroa. Ele chegou, perguntou se eu sabia, indicar alguma pessoa que queira trabalhar para a patroa dele. Ela pediu um contato para que ela pudesse ligar, mas o criminoso conseguiu convencê-la a subir na motocicleta. E no momento em que o criminoso chegou na porta de casa, o pai da vítima estava com ela ao telefone. Ele chegou a ouvir parte da conversa. Você já desconfiou assim de primeira, quando você ouviu ele falar? É, de primeira sim, eu vi que esse rapaz, que a conversa dele era uma conversa... Eu até falei assim, que seria uma conversa fiada. A minha filha acabou montando nessa moto com ele aí, uma pessoa que não conhecia. E aí, levou ela, levou ela em vez de, né, que ele falou que era trabalho mesmo, levou ela para outro lugar aí, acabou aprontando isso que aconteceu aí. A jovem chegou a mandar uma mensagem de voz para o pai. Eu vou... é, ir para a raposa aí, eu vou... o homem está aqui buzinando, eu vou ir lá ver se é serviço mesmo. Ele respondeu tentando alertá-la. O Alec está aí? Se o Alec estiver aí, chama o Alec para ir junto com você ou qualquer outra pessoa. Nunca pode entrar no carro se não conhece a pessoa. Mas o maníaco conseguiu convencer a jovem de ir sozinha. Assim que eles saíram da casa, percorreram por alguns quilômetros, até que o criminoso parou em uma outra casa que estava em construção. Ele desceu da moto e começou a bater palmas, como se estivesse chamando por alguém. A vítima até desconfiou e perguntou por que a mulher moraria em uma casa que ainda estava construindo. Ele desconversou. Depois de alguns minutos, voltou para a moto. Disse que a mulher não estava lá, que possivelmente estaria no sítio, numa região rural. Foi a partir daí que a vítima percebeu que havia caído em uma emboscada. E aí quando ele falou que tinha a chácara, qual foi a sua reação? Você ali já percebeu que tinha alguma coisa errada? Aí quando ele falou da chácara, eu já me toquei, já, que é uma mentira. Depois disso, o pai não conseguiu mais falar com a filha. Aí isso aí foi uma armada, né? Isso aí foi uma armada que ele armou pela minha filha. E foi aqui para essa região de mata, totalmente abandonada, que o criminoso trouxe a vítima. Durante o trajeto, ninguém pôde perceber, até porque ela estava na garupa da moto. Parecia um simples casal. Mas quando eles chegaram aqui, ela percebeu que não teria jeito. Tentou até gritar por socorro, mas foi ameaçada por ele. E você falou o que pra ele? Aí eu comecei e falei, ai, tô com medo. Não vai me ficar com medo, não. Não vai acontecer nada. E exatamente aqui, o crime aconteceu. Eles ficaram por cerca de 30 minutos no local. Em nenhum momento, ela pôde pedir socorro. Ou sair correndo. Até porque não há saída neste matagal. Ela estava totalmente abandonada. Nas mãos desse maníaco. Aí eu comecei a chorar desesperada. A polícia acredita que ele já conheceu o local. Até mesmo por ser muito vazio. Aqui ele tinha certeza de que não seria flagrado por ninguém. E que dificilmente a vítima lembraria do endereço. Mas ela lembrou. E contou para a polícia. Segundo a jovem, logo após os abusos, ele voltou para a moto. Ela pediu que ele a deixasse em casa. Em algum lugar, estava desesperada. Daqui, ela não conseguiria sair sozinha. Depois de muito insistir, ele decidiu levá-la até a moto. E deixou a jovem em uma estrada da região. E aí, qual foi a sua reação? Você estava desesperada? Você veio para casa? O que você fez? Eu vim embora para a minha casa. Eu vim. Correndo embora para a minha casa. E como é que foi para você? Como o pai recebeu uma notícia dessa da sua filha nas mãos de um criminoso que se aproveitou dela? Ah, nem se fala, né? A gente fica muito, naquele momento, a gente fica muito nervoso, muito nervoso, preocupado de tudo isso que aconteceu, né? Jamais a gente não quer isso que aconteça com a pessoa da família da gente, né? Ela lembra com detalhes dos momentos de terror. Ai, falava umas coisas, ai, não gostava muito. Falava que, ai, que ia voltar, que gostou do meu corpo, que ia voltar, que sei lá. Ele ameaçou voltar, então? Depois de tudo, ele falou que ia voltar? Falou. Apesar do trauma, a vítima conseguiu anotar a placa da moto e registrou o boletim de ocorrência. O criminoso ainda não foi encontrado. Emocionalmente abalada, a jovem não recorda a fisionomia do homem que destruiu a vida dela. Lembra como é que ele era? O que você pode falar? Como ele estava vestido? Ah, com uma brusa de fio preta, shorts de esporte. Não lembra muita coisa. Depois de conversar com os vizinhos, a vítima passou a acreditar que não foi escolhida aleatoriamente. Isso porque os moradores contaram que minutos antes do criminoso bater na porta da vítima, ele perguntou para alguns vizinhos onde ela morava. Em nenhum momento falou o nome da jovem, mas dizia que procurava pela casa onde uma mulher havia morrido e os filhos estavam morando sozinhos. Os vizinhos, sem desconfiar de nada, apontaram a casa da vítima. Foi aí que o criminoso foi até lá. Todas essas informações já foram passadas para a polícia. Depois das ameaças recebidas dele, ela decidiu sair do local onde mora. Ela fica nas casas de amigos e parentes. E você saiu de casa por quê? Por causa dessas ameaças dele voltar, você tem medo? É, eu não me sinto mais bem aqui. O pai tenta ser forte para ajudar a filha. Nós esperamos que a justiça consiga localizar ele, pegar ele, que, sei lá, uma pessoa dessa aí não deve ficar rodando por ele. Já que aconteceu isso com a minha filha, eu possa também, muitas das vezes, aprontar isso daí com outras pessoas, que seja aí, com outras mulheres, que seja aí, entendeu? Até agora, o maníaco da moto não foi identificado. Está solta e pode fazer novas vítimas. Aí, antes de eu fazer a caminhada, eu vim embora a pé, agora eu tenho que estar pegando o ônibus. Não consigo mais andar mais tranquila na rua. Quer dizer, você está traumatizada? É, sim. Por este motivo, ela evita andar sozinha nas ruas. Tem medo de que ele possa aparecer. O que ele é para você? Um monstro. O pai está feliz com uma pessoa. E se ele for preso, te alivia um pouco? Muito. O pai está feliz com uma pessoa.